PELAS RUAS DA CIDADE Bem no fundo há a certeza de ser capaz de te amar Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Para ver o mundo girar, enquanto o sol não brilha sai Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Para ver o mundo girar, enquanto o azul do mar não acorda para te beijar Perco-me no bairro alto, vá guiando o sol Peço-te mais um segredo, um poema para nós Mil desejos ao contrário fogem da mão E os pombos do cauteleiro voam pelo ar Com a certeza de ser capaz de te amar Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Para ver o mundo girar, enquanto o sol não brilha sai Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Para ver o mundo girar, enquanto o azul do mar não acorda para te beijar Sai Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Para ver o mundo girar, enquanto o sol não brilha sai Para ver o mundo girar, enquanto o sol não brilha sai Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Para ver o mundo girar, enquanto o sol não brilha sai Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Para ver o mundo girar, enquanto o sol não brilha sai Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Para ver o mundo girar, enquanto o sol não brilha sai Lisboa vem dançar, enquanto o sol não brilha sai Misboa vem dançar, comigo à noite sai